Música Estamos chegando a este grande dia, o dia de Lagbaumer. Nos ouve conta que este dia é o dia do falecimento do Rabi Shimon Bar Yochai, o grande sábio do Talmud. E Rabi Shimon Bar Yochai avisou que neste dia teria que ser feita uma grande festa, pois foi revelado o grande segredo na Torá neste dia. Há dois poemas que são cantados em todas as comunidades de Israel, seja Asfaradim, Ashkenazim, Hasidim, pegaram muito. E o principal deles é o Bar Yochai, que todas as comunidades cantam ele. Este cântico foi elaborado e feito pelo grande sábio Rabi Shimon Lavi, aproximadamente 400 anos atrás, ele foi feito, ele era grande sábio na Líbia. Interessante, ele estava indo para Israel, a caminho ele parou em Líbia e viu que o judaísmo estava abandonado lá, ele resolveu ficar lá para levantar o judaísmo. Eu vou tentar hoje pegar a primeira frase do Bar Yochai e tentar explicar ela, pois este poema tem grandes segredos cabalísticos nele. É um grande piut, é uma coisa incrível, essa pessoa estuda ele a fundo, tem nele muitas revelações interessantes. Vamos pegar só o primeiro e ver o que a gente pode aprender. Diz o piut, começa a música dizendo Bar Yochai, filho de Yochai, é o Rabi Shimon Bar Yochai. Muitos dos sábios da Mishnah são chamados em nome do pai, para diferenciar entre eles. Agora, Bar Yochai normalmente nas músicas se usa só um dos termos para poder encurtar. Ele diz assim, Nimsharta Ashrecha, você foi ungido, bem-aventurado. Quem é ungido no judaísmo? Quem é que é ungido? Tem três que são ungidos. O Correngador, que a missão dele é perdoar sobre a Amisrael. E está escrito na Torá, que Moshe Rabbeinu pegou o azeite e ungiu a Haron. E todos os Correngador, sim, são ungidos. O segundo a ser ungido é o rei. A missão do rei é guiar o povo. E está escrito que Shumuera Navi pegou o pote de azeite e foi lá, ungiu David a Meler. E assim, outros reis também são ungidos através desse azeite que Moshe Rabbeinu fez. Então, o segundo a ser ungido é o rei. O terceiro é o profeta. Como diz em Melachim, diz Hashem para Eliyahu, Navi, você pega o azeite e unge Elisha, Ben Shafat, no seu lugar, no Navi. E o Navi, a missão dele é trazer as palavras de Hashem para o povo. Essas três maalot, essas três qualidades, Rabi Shumama Yohai tinha. Ele liderou o povo, ele ganhou Meluha, reinado, porque o Talmud diz, Man Malhera Banan, quem são os verdadeiros reis, são os sábios. E terceiro, ele teve o Ahakodesh quando ele saiu da caverna pela segunda vez. Isso que diz as palavras, Ashrecha, bem-aventurado você, Rabi Shumama Yohai, que chegou a estes níveis elevadíssimos, que você foi ungido com eles. Agora, o que diz? Shemen, Sasson, Mechaverecha. Azeite de alegria mais do que teus amigos. Por que você ganhou estes níveis elevados de tirar o povo, de ter o Ahakodesh, de perdoar sobre o povo? Aliás, um detalhe importante sobre perdoar. O Talmud diz que, disse Rabi Shumama Yohai, eu posso isentar o mundo inteiro do julgamento, pois os méritos deles eram tão elevados, tão elevados que ele poderia perdoar sobre toda a sua geração. Inclusive, a Mara conta que na geração dele não apareceu o arco-íris. Nós sabemos que o arco-íris aparece quando há nervosismo, quando o Ahakodesh está bravo com o mundo igual que tinha na época do dilúvio. Então, se ele tinha esse poder todo, como é que ele chegou a estes níveis? Shemen, Sasson, Mechaverecha. Primeiro, o azeite. O que tem o azeite? O azeite tem uma propriedade diferente dos outros líquidos, que ele não se mistura com outros líquidos. E assim, Rabi Shumama Yohai conseguiu se manter firme e não se misturar com aqueles que são contra Shem. Ele não teve medo de desafiar os romanos e criticá-los, e por causa disso que ele foi para a caverna. Então, ele se manteve firme, como o azeite separado. Sasson, Sasson é sinônimo de simchá, alegria, júbilo. Por quê? Porque só se consegue se chegar a níveis elevados espirituais quando a pessoa está em alegria. Quando a gente vê que Jacob Avino perdeu a profecia por 22 anos, quando ele estava triste e chateado pelo desaparecimento de Yosef. Mesma coisa, ele já na vida, escrito que ele ficou bravo numa situação, e ele pediu para trazer música e tocar para ele, para ele se alegrar, para poder ter a profecia de novo. E o mais interessante, e o incrível que é, na Parashat Kitavô, são citadas 98 maldições, e no final a Torá conclui, Tudo isso está acontecendo com você. Por quê? Porque você não serviu o Criador com alegria e com satisfação. Não basta cumprir as mitzvot. Não basta estudar a Torá. Há que fazer isso com vigor, com energia, com alegria, com satisfação. Está escrito o Shmartem e o Tama Tzot. Cuidem. Mitzvah abalha dekhal tahmitsenam. Apareceu uma mitzvah, vai correndo fazer ela. E não só isso. Explica aos nossos sábios o que é o Shmartem. Ve'aviv shamar etadavah significa a pessoa estar ansiosa pela mitzvah. Uh, amanhã de manhã vou acordar mais feliz, porque é o que eu tenho que colocar tfilim. Porque eu vou colocar tzitzit. Eu estou esperando chegar a essa mitzvah, essa satisfação, essa ansiedade que a pessoa tem para cumprir as mitzvot. É isso que a história exige de nós. Você não serviu o Hashem com alegria. Você não serviu o Hashem com empenho, com entusiasmo. Então, por isso que aconteceu o que aconteceu. Rabi Shimon Bar Yochai tinha essa qualidade de fazer as mitzvot com toda a energia, com toda a alegria, com todo o vigor, com toda a satisfação. Ele que tinha Shemem e Sassoron mais do que seus amigos. Isso que está escrito Bar Yochai em seguida, Shemem Mishat Kodesh. Você foi ungido com azeite sagrado. A gente sabe que o azeite serve também para ungir os leviins, para fazê-los aptos ao trabalho divino. Então, você se elevou a uma santidade muito grande como alguém que foi ungido com Shemem na Mishat. Ou seja, quando Rabi Shimon Bar Yochai se dedicou extremamente ao lado espiritual, abandonando o lado material, ele conseguiu se elevar a um nível de como se fosse um Kohen que foi ungido. Então, essa elevação que Rabi Shimon Bar Yochai nesse dia teve é uma coisa incrível. Então, esta é uma breve preâmbulo desta música, que tem nela muitos segredos profundos. Em alguma oportunidade seria interessante a pessoa estudar isso, mas aqui só desse pouco, dessa uma frase que a gente viu, a gente vê a grandeza do Rabi Shimon Bar Yochai, a grandeza desse dia, e há o costume de visitar o túmulo do Rabi Shimon Bar Yochai nesse dia. Esse costume veio da época do Arizal, em que o Arizal instituiu isso, e há milhares e milhares de pessoas que vão, no dia de Lag Baomer, visitar o Rabi Shimon Bar Yochai. É um grande desechut. Vale a pena se apoiar sobre Rabi Shimon quando a pessoa está em aperto. Rabi Shimon, que se elevou tanto, e ele que escreveu o Zohar, ele que trouxe as palavras de Hashem, que estavam até aquela época escondidas, não podiam ser reveladas, e no dia do falecimento dele, ele revelou elas. Trouxe uma grande luz para o mundo. Por isso, este dia está cheio de luz, uma alegria imensa nesses dias. Vamos tentar aproveitar esse dia para se elevar, e aprender um pouquinho das qualidades do Rabi Shimon Bar Yochai.